Música Olá, o Distrito Federal é a unidade da federação que mais faz chamadas para o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Acompanhe agora a entrevista da ministra Eleonora Menicucci. Quanto mais serviços tem, mais o registro aumenta. Por quê? Primeiro que as mulheres têm necessidade de aperfeiçoar a informação, de ter mais claro a informação. Ou se você passa uma informação que tem um determinado serviço, ela chega lá, o serviço não está à disposição, ela retorna e pergunta sobre isso. Então, para mim, este ranking de informações significa, primeiro isso, segundo, que a violência está mais visível aqui. Eu tenho um certo cuidado em dizer que esses números altíssimos da violência contra as mulheres, ele é novo. Para mim, a minha hipótese é que as mulheres estão denunciando mais e os números estão mais visibilizados. Ou seja, a violência que está atrás dos números está mais visibilizada. Mas, em contrapartida, algumas são desencorajadas. E esse foi o caso recente que aconteceu aqui em Brasília, onde, depois da denúncia feita do registro da queixa, ela foi retirada e a moça acabou morrendo. É, essa situação, ela é menos recorrente do que era na Lei nº 9.099, porque com a Lei nº 9.099, a mulher poderia retirar a queixa em qualquer momento. Com a Lei Maria da Penha, ela só pode retirar a queixa mediante a presença do juiz. Então, se ela foi encorajada, ela foi encorajada verbalmente pela delegada ou pelo delegado, e ela apareceu morta. E esse caso é emblemático, mas ele está, estatisticamente, ele está menor, tem diminuído. Então, não dá para falar, ministra, comparar o número alto de registros contra a mulher, violência contra a mulher, que aumentou a violência nesses estados? Eu acho que visibilizou a violência. A violência é lamentável, é uma epidemia social. É uma, e se nós falarmos, como eu tenho lido aí, que é uma pandemia que acontece em vários estados na mesma proporcionalidade, é verdade. A pandemia é um conceito da saúde, né? Então, endemia é, epidemia é localizado dentro de um estado. Epidemia dengue, aonde que está acontecendo? A epidemia da violência não é mais epidemia, ela é uma pandemia porque ela acontece em todas as classes sociais, ela acontece em todos os tipos de mulheres, né? Em todas as idades e em todas as regiões do país, né? Ela acontece violência doméstica e violência sexual. Mas, por outro lado, eu quero reforçar muito essa questão. As mulheres estão denunciando mais, né? Mas eu ainda acho que é pouco a denúncia. É pouco em relação, porque o que sai no jornal são casos muito emblemáticos. A minha preocupação grande é com aqueles casos que não saem no jornal, que são os casos silenciosos e cotidianos, que não saem no jornal. Por que não saem no jornal? Ninguém denunciou, ninguém viu e ela é morta e é enterrada. Isso não podemos mais aceitar. O 8 de março está marcado pelo caso Bruno, não é? Sim, do outro. A sentença saiu nessa madrugada e, ao final, ele disse... A justiça, então, é isso? Bem, eu tenho que responder a ele que a justiça é isto, sim. A justiça o condenou por um dos crimes mais bárbaros que eu já tive conhecimento na minha vida, na minha história de vida e se torna mais grave ainda com a ocultação do cadáver, a destruição dele e de ser o próprio filho dele, envolver o próprio filho dele. E eu acho que ontem me perguntaram, numa das entrevistas que eu dei, qual o impacto da condenação do goleiro Bruno para o enfrentamento, a luta contra a violência à mulher. Falei que é enorme, enorme, porque mostra para as mulheres que a lei está funcionando e que a era da violência contra a mulher está iniciando o seu fim. E a opinião pública também, porque ele foi julgado por um júri popular. É, ele foi julgado por um júri popular, composto por três mulheres, se não me engano, e dois homens. Quatro, né? Cinco mulheres. Enfim, uma maioria de mulheres, né? E que mostraram ao condená-lo que não aceitam mais esses crimes desta maneira. E o que é mais importante, além da condenação dele, o que é importante também, que nenhum jornal, nenhuma televisão apontou esse aspecto, é que a tentativa de destruição da moral e da vida pessoal da Elisa Samudio não foi à tona. Não veio à tona. Então, isso é muito importante. Tirar a vida de uma pessoa é crime. Tirar a vida de uma mulher é crime duas vezes. Ministra, em relação ao 180 para o exterior, eu queria que a senhora falasse um pouco disso. O 180, nós atendemos Portugal, Espanha e Itália, e com ligações internacionais de mulheres brasileiras que estão nesses países em situação de violência. nós estamos buscando, nós buscamos ampliar para outros países, né? Estamos fazendo os estudos para que países. Mas eu posso garantir que até o final do ano, né? Até o final do semestre, nós temos, claro, quais os países para onde iremos ampliar. E, num prazo mínimo, nós estamos unificando o número de telefone internacional para que as mulheres tenham mais acesso e que seja com maior facilidade a ligação delas para o Brasil. E uma coisa que foi dito aqui pela secretária, a Sida, é que muitas vezes, muitas das vezes, as ligações não são feitas do exterior. São feitas por conhecido delas no Brasil. Ministra, só faz um balanço para a gente das políticas públicas que ajudam a integração de gênero no país. de uma forma geral? É. Que faz um ajuste da integração de gênero, que você perguntou? É. São políticas que nós desenvolvemos aqui, que eu disse, voltadas para a autonomia econômica da mulher, inclusão da mulher no mercado de trabalho, a profissionalização dela, né? Mais do que a capacitação. Políticas de educação e coeditais de pesquisas e de apoio ao ensino básico e ao ensino universitário, né? Para fazer com que as mulheres optam por profissões até então consideradas masculinas, como as engenharias, as tecnologias. Um trabalho transversal com todas as mulheres, de todas as etnias, de todos os credos, né? E o trabalho do enfrentamento à violência contra a mulher, que nós investiremos um recurso, o governo federal irá investir recursos muito robustos para consolidar essa rede. E na parte econômica, nós estamos buscando facilitar o acesso das mulheres ao crédito, né? Para que elas possam abrir os seus próprios negócios, seja na área rural ou na área urbana, e a diminuição de IPIs da indústria branca. Ministra, 8 de março, o que tem que comemorar hoje o dia da mulher? Nós temos que comemorar muita conquista das mulheres brasileiras, né? Conquista da democracia, conquista de direitos, né? Conquista de políticas públicas já bastante consolidadas, mas temos ainda um desafio enorme, né? E o maior desafio é na mudança de mentalidade da sociedade brasileira. A senhora disse que, inclusive, a violência só poderá ser vencida com a autonomia das mulheres, emprego, renda... Isso. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito nisso e acredito... Porque isso fará com que a mulher tenha poder de escolha. Tem um livro que será lançado hoje no MDS, sobre as mulheres no Bolsa Família, que diz o seguinte, uma pesquisa qualitativa, que as mulheres portadoras do cartão do Bolsa Família contam, narram histórias de conquista de sua própria autonomia, que elas agora podem ir no supermercado, escolher o que comprar e podem até escolher se continuam casadas ou não, porque elas têm condições econômicas para tanto. Ministra, ontem foi eleito o presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, e a senhora como defensora da minoria, apesar que as mulheres são maioria. O que a senhora espera dessa nova liderança? Bem, eu não sou defensora das minhas, sou defensora de todos os direitos humanos. E, evidentemente, que as minorias no Brasil têm sido secularmente prejudicadas. Isso é uma questão do Parlamento, do Congresso Nacional. O Executivo procura não interferir nisso. E eu acredito muito na força do movimento social, na força da sociedade civil, para fazer com que essa comissão não se perca no decorrer dela. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, após o balanço do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.